Gente, o Centro Livre de Artes da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia está com matrículas abertas, viu? Vamos falar ao vivo com a Edelvaz Vieira, que é Supervisora Administrativa do Centro. Vai contar pra nós como é que serão essas aulas, quem pode participar, o pessoal que está assistindo pode participar de que maneira. Bom dia. Bom dia. As aulas serão online, está disponível para toda a comunidade. Temos túmulos para crianças a partir de 5 anos de idade, sem limite de faixa etária. É acessível através do acesso das principais plataformas de comunicação, de conversação e de videoconferência. As inscrições começam hoje e vão até o dia 30. Quais são os cursos oferecidos? São cursos na área de artes cênicas, artes visuais, música e artes integradas. Sendo que alguns cursos deles são com certificação na área de teatro, oficina de teatro, danças circulares sagradas, pintura aquarelada para moda, recortes historiográficos para arte, história da música e violão. Já tem gente perguntando se paga. Não, é completamente gratuito, não tem custo nenhum para o aluno. E o curso é de quanto tempo, a duração? Olha, a carga horária de cada curso varia com a linguagem artística, mas o período de realização será entre agosto e novembro desse ano. E a idade? Quem é que pode participar? É extremamente eclético. Temos turmas a partir de cinco anos de idade e não tem limite de faixa etária. E nesse período agora de pandemia, como é que vão funcionar as aulas? Como é que vai ser? Inscrições online? Isso, as inscrições são totalmente online. Quem quiser se inscrever pode acessar através do site da Prefeitura de Goiânia, na página da Cultura, e acessar o link do formulário, fazer o preenchimento do formulário e fazer o envio da sua inscrição. Tá certo. Tá certo, querida. Top. Depois nós vamos lá fazer um curso lá, Mariana Martins. Vamos lá. Artes cênicas. Artes cênicas, que chique. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Estarei me esperando vocês. Obrigada. Valeu, obrigada.